Não tem jeito não, já tá tudo interditado ainda, tem uma tapadeira, não dá nem pra entrar do lado lá. A CIDADE NO BRASIL Nossa, gente, tá tudo fechado aqui, não tem jeito não, já tá tudo interditado ainda, tem uma tapadeira, não dá nem pra entrar do lado lá, tão vendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL